Para despertar o interesse pela ciência nos alunos do ensino básico, um grupo de pesquisadores usa a arqueologia na sala de aula. E nós vamos conhecer agora alguns resultados desse trabalho com a professora Sabine Eggers e com a pesquisadora Célia Boiadian, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Obrigado por terem vindo aqui. Queria saber como é que começou, como é que surgiu essa ideia, quando que começou esse trabalho de vocês? Então, na verdade começou em 2003, porque uma colega nossa do Instituto de Biociências pediu para a gente desenvolver uma atividade, uma atividade chamada genética na praça, em Águas de Lindóia. Divulgação científica. Divulgação científica de genética, na verdade. Só que a gente estava justamente passando da genética para antropologia biológica, para arqueologia, e surgiu, na verdade, de conversas em comum, dentre o grupo de alunos, que tinha alunos de iniciação, alunos de mestrado já, a ideia de fazer essa brincadeira, na verdade, com esqueletos que teriam que ser escavados pelos alunos, pelas pessoas que passassem pela praça. Fazer uma espécie de uma arqueologia. Uma escavação, uma simulação de escavação em miniatura. Tá. E aí, a partir daí, vocês tiveram a ideia, como é que isso ia usar isso na aula? Qual foi o pulo aí? É, na verdade, primeiro teve a manufatura de como fazer esses esqueletinhos. Então, os alunos sentaram, tinha uma aluna, a Lígia Bartolomuthi, Jardine Bartolomuthi, que estava fazendo curso de cerâmica, que se interessou muito por fazer os esqueletinhos. A própria Célia Boiadian também. Tinha uma outra aluna chamada Camila Estorto, que também participou dessa brincadeira, assim como a Dalva Hashimoto também. E depois de a gente ter apresentado essa atividade umas duas vezes no Congresso de Genética, eu também não sei exatamente como que surgiu a ideia da gente passar isso para alunos de diferentes idades. Tá. Então, a gente fez uma atividade na Escola Habitat, com criancinhas de 4, 5, 6 anos de idade. Foi um projeto longo, de uma semana, com várias atividades diferentes. E essa do kit da escavação foi a última, do último dia, na verdade. Assim como a gente fez uma outra atividade, sempre em grupos diferentes desse nosso grupo grande de pessoas, na Escola Humboldt, isso foi em 2006, se não me falha a memória. Depois nós fizemos um curso de extensão com arqueólogos profissionais, etc., para mostrar para eles como é que daria para fazer esse tipo de técnica. Escola pública vocês fizeram alguma vez? Escola pública nós temos, na verdade, dentro do Instituto de Biociências, uma tal comissão de visitas. E quando eu era coordenadora disso, eu passei essa história dos kits de escavação para a comissão de visitas, isso a partir de 2005, 2006. E desde então, as escolas públicas que frequentam o IB, tem como fazer essas atividades com seus alunos. Vocês treinam o professor? Sim, os monitores, na verdade. Os monitores, na verdade, tá. Então, explica para a gente como é que é, como é que funciona essa atividade. Você podia explicar para a gente? A atividade em si, como é que é? O que o aluno aprende ali? Então, é, bom, a gente faz kits, né? Você quer mostrar? Vamos mostrar lá? Vamos ver esses kits de perto aqui, que aí fica mais fácil de compreender. Vem aqui, mostra para a gente. Deixa eu pedir para a câmera chegar mais perto aqui. Então, vocês montam kits variados, é isso? São como que fossem sítios arqueológicos? São, na verdade, essa última versão que a gente fez é muito mais sofisticada. Então, são miniaturas de contextos reais que foram escavados pelo mundo afora, de diferentes épocas históricas e diferentes regiões geográficas. E a ideia é, no início a gente começou com o Sambaquis, que são sítios arqueológicos brasileiros. Então, a gente posiciona o esqueleto e todos os achados no kit e a gente cobre com areia. E a ideia é fazer, tanto os alunos quanto os próprios professores que estão aprendendo, que estão entendendo um pouco mais sobre arqueologia, a gente dá o material da pazinha, as coisas que a gente usaria em campo, só que em miniatura. Aí você vai limpando. E a ideia é mostrar para eles como faz uma escavação. Então, eles vão tirando a terra, vão peneirando e eles vão usando o pincel para ir mostrando, evidenciando os artefatos, o esqueleto. Sem tirar do lugar, né? Sem tirar do lugar. Porque a ideia depois é registrar todo o material, fazer o desenho, preencher as fichas. Ah, preencher as fichas. Então, tem umas fichas, é. Da mesma forma como a gente faz em campo. Tá. Para depois, inclusive, eles fazem uma atividade de tentar reconstruir a história de cada um desses sepultamentos. Ah, entendi. Quer dizer, o que aconteceu? Você tem que imaginar como é que essa pessoa acabou ficando nessa posição, sendo enterrada nessa posição, morreu e acabou ficando nessa posição. Tem que descobrir o que aconteceu, é isso. E aí tem as marcas dos esqueletos, depois que eles registraram tudo, eles olham os esqueletos para ver se foi assassinado, por exemplo, para ver se tinha alguma doença. Eles examinam os artefatos para tentar montar o contexto como era, tentar entender como era. E de que maneira isso ajuda a compreensão da ciência? Quer dizer, onde isso ajuda os alunos? De que maneira? Ajuda, em primeiro lugar, a, espero que, né? Fazer com que as crianças ou com que os estudantes tenham, ou permaneçam com o interesse, com a vontade de aprender. Porque elas recebem uma caixa fechada, como se fosse uma caixa fechada. Chegarei. É. E daí a gente até pode fazer umas competições, por exemplo, de duplas. Quem consegue escavar mais rapidamente, mas não simplesmente tirando esqueletos do lugar, mas sim descobrindo quem é que estava aqui dentro, quem é que morreu, aonde que ele viveu, quanto tempo que ele viveu, que época, em que região, quem que ele era na sociedade em que ele viveu, né? Então dá para fazer uma competição nesse sentido. Pelo outro lado, o legal também é, a gente acha, que é possível fazer disso um projeto transversal. Então dá para o professor de história, por exemplo, colocar diferentes contextos históricos. Aqui a gente tem o Sambaqui, aqui a gente tem uma princesa do Neolítico, a gente tem outros contextos dos Celtas, enfim, de várias regiões. Então dá para o professor de história usar isso como um projeto transversal. Junto com alguém que venha de geografia, por exemplo, com questões geográficas, com questões biológicas até, de anatomia, inclusive de ecologia, né? O que que significam essas conchinhas aqui? Por exemplo, o que que você pode inferir a partir do ambiente, né? Onde que esse fulaninho aqui foi desencavado, se você vê que tem uma série de conchas na areia, que o cobre, né? Se estiver longe do mar, como é que essas conchas vão parar aí? Pois é, você tem que ter algum conhecimento de geografia e de história da Terra, etc. Então isso envolve várias disciplinas. Várias disciplinas. E você pode até, inclusive, usar essas historinhas aqui para a aula de português, de inglês, que seja lá do... E vocês fizeram alguma pesquisa com relação à educação sobre isso? A gente está fazendo. Na verdade, a gente passou esses questionários para professores e todas as vezes que a gente aplicou essa atividade, para a gente ter o feedback deles. E agora tem um aluno de mestrado, o Gerson Torres, que vai fazer justamente a adequação pedagógica desses kits para o uso corriqueiro, espero que, em escola. Uso comum em escola. Justamente como projeto transversal. Tá, então o que você falou, todo mundo que visita o Museu de Biosciências pode ter, sei lá, se inscrever nessa pesquisa, vamos dizer assim, para poder levar isso para sala de aula, é isso? Pode sim, embora sim. É importante dizer que esses contextos aqui foram fabricados manualmente por nós, de acordo com pesquisas de longos anos. Então isso aqui tudo está sob direito autoral, a gente está vendo essa parte toda com a agência de inovação da USP, etc. E a gente tem planos, justamente, a gente tem planos de multiplicar isso, então a gente está em contato com a indústria de brinquedos e a gente está escrevendo um livro também que vai sair provavelmente em agosto, que é um livro para crianças, onde a gente tenta colocar uma história, na verdade, em volta desses contextos diferentes e já colocando esses contextos para que as crianças possam descobrir mais sobre arqueologia, como fazer ciência. Tá, entendi. Então quer dizer que é isso, você preenche, vamos dizer assim, isso aqui vem cheinho de areia. Vem cheinho e vem só com... A única coisa que eles sabem é o número e é uma surpresa. Cada grupo... É um sítio arqueológico, vamos dizer assim. É um sítio arqueológico que ninguém sabe de onde que é. Tá, e aí vai assim como se estava fazendo, devagarzinho, tem que tirar, não pode tirar do lugar. É isso? Tem que, não pode tirar do lugar. Tem uns que são meio complicadinhos. É, porque está cheio de... Você movimenta, você acaba movimentando. A ideia é não movimentar. E como é que você confere... Olha aqui, por exemplo, aqui já tirei do lugar. E como é que você confere quando sai do lugar? O que ele faz quando sai do lugar? Tem essa tecnologia? É, na verdade, aí tem que voltar para o lugar, né? Porque o importante também é a partir do momento que estiver tudo exposto, do grupo ou do aluno desenhar e registrar tudo direitinho. Bom, isso aqui eu acho que é tal e tal coisa, né? É, o que saber, o que seria isso? Exatamente, o que seria isso? E muitas vezes a pessoa não tem como saber, né? Então, isso daqui são poucas as pessoas que vão ter que pesquisar, vão ter que perguntar, vão ter que... Usar imaginação também. Usar imaginação para que aquilo poderia ter servido, como a gente faz em campo. Sim. Quando a gente não sabe como é que funciona uma determinada cultura no passado, a gente tem que... E isso aqui é um... Que é um que você falou, uma princesa... Uma princesa neolítica da República Tcheca. Mas isso dá um certo trabalho, você falou que é em cerâmica que é feito isso? É, então, esse esqueleto aqui agora ele é de plástico, mas a gente todo... Logo no início a gente fez tudo em biscuit, porque a gente não tinha esse material. Isso aqui é biscuit, né? Isso é biscuit, isso aqui é biscuit. Aí, aqui, esse mais recente tem tudo feito em tecido, é tudo manual. Eu trabalho manual. Isso não existe no resto do mundo? Aparentemente não. Para vender isso aqui? A gente já rodou com isso em vários lugares, a gente já participou de vários congressos e nunca ninguém chegou e falou, existe isso. Ah, é uma surpresa para a gente de outros países, isso? Também, inclusive, quando a gente apresentou isso em congresso internacional, o pessoal estava querendo comprar. É mesmo? É, é. Não tinha, mas não tinha, não tinha. Isso aqui é importante, quer dizer, foi tudo feito à mão, principalmente pelo Luiz Peso, que está fazendo doutorado no nosso laboratório também. E o doutorado é em quê? Como seu doutorado especificamente? Bom, eu trabalho com paleodieta em Sambaquisa, então, é um pouco diferente disso. Todos nós, os alunos que trabalharam com isso, a gente estava envolvido com educação. A gente fez licenciatura, inclusive, mas o meu projeto de doutorado é um pouco... Eu trabalho com Sambaquisa, esse tipo de contexto aqui. Sei, entendi. É que aqui no Brasil as pessoas não conhecem. E você acabou se envolvendo com esse projeto por quanto tempo? Eu estou desde o começo, desde 2003 para 2004. Faz bastante tempo. Tá certo, então. Obrigado, Pau. Parabéns pelo trabalho, né? Obrigado pelas explicações. Espero que as pessoas, enfim, acorram ao Instituto Biosciências para tentar divulgar isso nas escolas. Acho que me parece bastante interessante, Pau, bastante interessante para as crianças, né? Tomara que sim. A resposta que você tem é essa. É essa e que a gente está procurando parceiros também para a gente poder multiplicar esses kits, né? Tanto na indústria quanto talvez até manualmente. E que a gente está procurando apoio também pedagógico para a gente conseguir fazer disso uma atividade realmente transversal que possa ir para as escolas de uma maneira mais formal, digamos assim. Entendi. Só tem um aluno que está fazendo isso mais formalmente na área de educação. Exatamente. E o resto você está fazendo porque gosta. Entendi. É interessante. Está aí. Dá uma boa divulgação. Muito obrigado, professora. Muito obrigada. Obrigado a você também.